Um presidente da república que está perdendo a popularidade, inclusive na própria base, e governadores empoderados, até mais que o próprio presidente. A análise da cientista política e especialista em segurança pública da Universidade Federal Fluminense, Jaqueline Muniz, que foi entrevistada hoje pelo jornal Brasil Atual. Para ela, a polarização de bolsonaristas, que buscam gerar um motim na polícia militar, é alarido de cachorrinho de madame. Acompanhe. Nós estamos num momento em que o desgovernante de ocasião tem sido desidratado, perdendo a popularidade, inclusive em sua base, diante de uma pandemia que já matou mais de 300 mil pessoas no país e que tem a assinatura dele. Hoje, no Brasil, a caneta-bique dos governadores tem mais poder e mais moral junto à população do que o desgoverno, correto? E o governador pode mais. Então, brincar de motim, aparelhar esse motim, na verdade, é uma inconsequência, é uma irresponsabilidade que não vai ter causa e consequência objetiva ali na prática, porque a caneta do governador pode muito. Tem muitas ferramentas para acabar com o motim. Tem a Constituição Estadual, tem que lembrar que o governador é o comandante em chefe das polícias militares e civis. Isso quer dizer que ele tem a Constituição Estadual na mão, ele tem o Estatuto do Servidor Militar na mão, correto? Ele tem o Código Militar, Código Penal Militar na mão e o conjunto de ferramentas administrativas para desfazer a possibilidade de um motim antes que ele ocorra. Então, esse tipo de coisa é alarido de cachorrinho de madame que não é capaz de enfrentar com seriedade o Rex. Rex aqui, lembrando, fazendo uma homenagem ao cachorro policial, à sua lealdade, aos seus donos, aos seus parceiros de guarnição. Então, na verdade, quando se faz isso, é um oportunismo que tem baixa rentabilidade. Qualquer policial hoje sabe, além de estar de luto, um luto nacional por conta de um policial que foi vitimado em razão do seu próprio transtorno, com todo o trabalho que seus próprios pares tiveram, de tentar evitar esse desfecho trágico, sabe que existe essa caneta. E mais, você sabotar um lockdown, você como polícia, sabotar o policiamento sanitário, que é atribuição da polícia, definida no poder de polícia no Brasil, é expulsão. Você está pagando para ser expulso, você está pagando para ir embora da polícia pela porta dos fundos. É isso mesmo que você acha que os milhares de policiais militares e civis do país querem? Ninguém aqui é brincando, isso não é bando, eles são organizações profissionais. Governantes genocidas passam, a polícia fica. Governantes inconsequentes, incapazes, incompetentes passam. O exército fica. Exército é instituição do Estado, polícia é instituição do Estado. É bom que as pessoas lembrem disso, porque todo dia ficam dando susto de golpe por ali e por aqui. O exército é uma instituição séria, não vai dar golpe nenhum, porque vai ser desmoralizado com meia dúzia de memes na esquina. vai perder o golpe para um conjunto de memes na internet, correto? Então, a gente tem que ser mais sério com isso, né? Porque essa fantasia de qualquer cotudo ressuscitando um pseudo-golpe, quando não se tem base social de sustentação, quando não se tem meios logísticos para tal, quando não se tem meios comunicacionais, se o cabo e o sargento não são capazes de fechar um supremo, como vocês acham que a Força Armada vai ficar brincando de bando na época? Se você não tem o propósito das comunicações, se você não tem como controlar território e população, o sujeito não põe nem a máscara, entendeu? Ele vai produzir obediência em relação ao golpe no Exército. Em que mundo as pessoas acham que elas estão? O Exército é sério, a Marinha é séria, a Aeronáutica é séria. Essas mudanças que estão aí são alertas, alertas para a gente entender que a brincadeira não é gritou lá em cima todo mundo da ordem unida aqui embaixo. O Exército não é poder moderador, não é chefe de disciplina de playground, onde funciona a democracia, que dá um grito, todo mundo obedece. Isso não existe, isso já passou, esse tempo já passou. Você pode assistir a entrevista completa com a cientista política Jaqueline Moniz em youtube.com.br, Rádio Brasil Atual, tudo junto. Gente, bora fortalecer a TVT? É só clicar em inscrever-se e depois clicar no sininho. Pronto, assim que pintar notícia nova, você fica sabendo no ato.